Fala, campeão. Sona humilda. Posso te apresentar um jogo, pai? Ó, eu tô jogando aqui, ó. Joguinho de navio, tá ligado? Conhece? É World of Warships. Chora, vasca, e no sonho acabou. Que diaxa é isso? Tudo bom? Tudo. Você é gamer? Sim. Então eu tenho uma ótima novidade para você, gamer. Fala. World of Warships. Fala. O cara foi todo feliz. World of Warships. Aí o cara... Tchau. Pô, tu já viu um navio mijando? Caraca. Ó. Esse é o World of Warships. É um jogo de graça disponível para PC e também para consoles. É um jogo de tiro naval com uma qualidade absurda. Tem mais de 40 mapas com climas dinâmicos. E tem várias classes de navios. Como contra-torpedeiro, porta-avião, submarino. Muita coisa mesmo. Para baixar o game, o link tá aí na descrição e no comentário fixado. E usando o código Warships, você ganha um pacote insano. Incluindo dobrões, créditos, tempo de conta premium e um navio. Para você já começar brabo no game. E o jogo tá sempre atualizando. E agora eles colocaram 10 novos cruzadores. Que é da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. E isso tudo além de ter um gráfico insano. Sério, vocês vão ver na gameplay. E bora que bora. O barco parece uma pista de skate. Tem um navio brasileiro, eu acho. Olha esse navio gamer aqui. Morra, RGB. Esse barco, eu acho que não é muito recomendado para ficar stealth, né? Parece um vagalume gigante no meio da batalha. O cara brilhando lá no meio do mar. Vontade de ficar ali na ponta. E perguntar se é a Jack Rose. Recria a cena do Titanic aí, véi. Oh, o aviãozinho gamer ali. Ele vai fazendo um barulhinho. Nossa. Toma. Toma, desgramado. Toma, seu margito. Toma, seu margito. Toma, seu margito. Quando eu começo a tomar dano, o barco fica gritando em anime. Manda um, manda um aí. Manda dois. Olha, tá recarregando, tá recarregando. Ó, ó, ó. A rocha. Toma. Toma, seu margito. Eita, tem dois aqui. Eu vou é meter o pé. Vou bater. Nossa. Fala aí, José. Curiosidade, que lugar é esse que a gente tá? A Índia? Pelos meus conhecimentos, eu acho que é o interior do Paraná. Caraca, mas olha para comparar o tamanho de um navio para um... Nunca assistiu os vídeos do Você Sabia, não? Não sabia que navio era tão gigantesco assim. Os navios mais grandes do mundo, os mais maiores. Os tubarão, o Megalodon, peixe nunca capturado por câmera e tal. Ó, GG. Vitória Royal. Tome. Ó, esse barco aqui. O tal do Ragnarok. Será que é apelativo? Esse aqui é brindado por ouro. Vamos ver se ele é apelativo mesmo. Esse é o Ragnarok. Mano, a água desse jogo é incrivelmente realista. Amantes de barco. Esse é o jogo, tá, pessoal? Tem duas coisas que eu sou amante. Ônibus e barco. Será? Ó, Long Range. Tem que pegar no pulo do gato, né, mano? Ponto futuro. Ponto futuro de novo. Esse pega, esse pega, esse pega, esse pega. Pega nada. É, louco. Tentando me acertar aqui. Quem que é? Tá o C? Então já dá ali. Não tô acertando nada. Ixi, pegou. Toma! Esse barco dá medo. É muito engraçado ver o aviãozinho saindo, o barulhinho que ele faz. Parece um passarinho. E ganhamos. Pro player, né, rapaziada? Fala. Fala, meus cria. World of Warships. Warships é um jogo de batalha naval que você guerrilha com seus barcos. Pode baixar aí, pô. Baixa aí pra você ver. World of Warships. É jogo de batalha naval. Pega no celular? Não, no celular não dá, não. PC e consoles. E é um jogo de graça, sabia? Ah, então eu vou instalar aqui, então. Esse barquinho de anime. Orra. Mano, olha isso aqui. Nu. Isso aqui é um prédio. Ó. Orra. 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 Tem tudo, ó. Barquinho. Avião. Antiaérea ali, ó. É mó detalhadinho, né? É. Orra. Tá louco? Textura mó bonitinha, bicho. Tá metendo marcha já, né? Tô metendo marcha já. Olha a água desse jogo. Papo reto. Sinto medo só de... Olha. Olha lá. Nossa. Nossa. Eu pensei que era só de barco, pô. Ô, louco. Olha a bandeira. Tem que mandar avisão. Os caras devem estar chegando na bandeira. É dublado, tá? Tchau. Tô falando sério? Ixi. Joga, 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 joga. Joga, joga. Meu Deus. Vai. Meu Deus. Vai quebrar. Joga, joga. Foi. Deu nada. Pegou? Pegou, pegou. Nu. Caralho, tem que prever o futuro ainda, pô. É, pô. Você acha que é fácil? Olha os detalhes desse avião. Eu acho que provavelmente tem que saber jogar com esse negócio aqui. Eu não tô sabendo fazer nada. Ó, agora sim. Umzinho. Dois. Três. Quatro. Tá. Nossa. Corra. A frota. Agora vai, pô. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai ter que jogar muito na frente. Não vai jogar. Caiu tudo. Eu vou pegar outro barco. Deixa eu escolher umzinho aí. Vai passando pro lado aí no bagulho. Nu. Ó o tamanho do canhão. Ih, olha. Esses aí é massa. Ah, dá pra ver. Tem as estatísticas aqui do lado aqui também, ó. Ah, é, papo reto. Esse daqui parece aqueles barcos que passam pelo rio Solimões. Levando carregamento de tora. Até entupir. Esses aí é massa. Tem uns canhãozão, né? É tipo... Nossa, vai conhecer. Nossa, o tamanho dele. O brabo. Esse daí é... Esse aí é pra cair no pau, mesmo. Cara, porrada. Olha os detalhes. Esse aqui é meus aliados. Esse aqui é o Márcio, 40 anos. Esse aqui é o Roberto, 20 anos. Entusiasta, né? Aham. Apaixonado por barco. E aí lá atrás, lá, é meu primo. 15 anos. Porque World Warfare Chip é um jogo pra toda a família, tá ligado? Qualquer idade. Qualquer idade. Amantes por barcos. Amantes de barcos, de navio, de... Amantes de água. Amantes de água, salgada. Amantes de pesca. Ó o aviãozinho. Tchum. Que tal os camaradas? Nossa inimiga atestada do horizonte. Olha lá. Tem como já mandar um... Dá um... Manda um na frente, na frente. Tipo... Ó, tá vendo que ele já tá vendo? Nossa, nossa bem antes. Será que pega? Pega, pô. Tá louco. E o outro ali... Nossa, aquele ali tá rápido. Aquele da direita ali, ó. Aquele ali não tem como nem perder. Mas já tá afumaçando, já. Seu louco, esse daí é rapidão. Ó o cara chegando no meio ali, ó. Nossa senhora. E o pequeno tá tomando, tá? Ui. E tu tá chegando. Pesadão. Nossa, esse barco é pesadão mesmo. Rapo reto. Esse daí eu acho que é... Já artilharia de longe, tá ligado? É sniper, né? É sniper. Ih, pegou. Ui. Pegou. Nossa senhora. Toma. Por pouco, tá? Não, pegou, pô. Matei. Tá pegado pros caras lá, tá? Salve. Fala, Douglas. Chegou pra gameplay? Tô jogando aqui World of Warships. Conhece? Meu pai adora esse jogo, mano. Joga direto, velho. Ele gosta, doido. Quando ele joga, ele se sentiu no navio. Quando seu pai tem, Douglas? 42. Nossa, toda idade, tá vendo? Então, é que você chegou pra ele e falou... Ô, pai. Joga aqui World of Warships. É um jogo de navio de pesca. Primeiro ele falou que, como assim, de pesca? Aí eu botei pra jogar, tá se vestindo agora, mano. Ô, louco. Comecei dois vezes. Duvidé, ele tá na parte dali, ó. Qual que é o teu pai aqui, ó? Ixi, não tem ninguém que tem o nome de Aldo aí. Deixa eu ver se é Aldo aí. Aldo? É, nome de velho, Aldo. Josefaldo. Adenaldo. Toma. Josefaldo. Tá louco, esse aí já era, tá? Esse aí já era. Esse aqui já foi de ralo. Só lança, só lança. Tá recarregando. Nossa, já era. Não vai ter como. Deixa eu ver se é isso aí. Nossa senhora. Ai, faltou pouco. Falou que tá carregando todas? É que eu soltei muito rápido. Não, Deus. Compadre. Não, já era, ref. GG. E é isso, pessoal. Muito obrigado, World of Warships, por apoiar esse vídeo. Semana que vem estarei novamente jogando. E vocês vão ver a minha evolução na gameplay. E pra baixar o jogo, o link tá aí na descrição. Confere lá que você vai estar ajudando imensamente esse canal. E desculpa pela voz de gripe, eu ainda tô meio zoado. Mas semana que vem eu já tô 100%. E é isso, gente. Valeu. Tchau.